A reunião anterior considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa... Requerimento de minha autoria, e eu passo a presidência na pessoa do deputado Geraldo Pimenta. Excelentíssima senhora presidente da Comissão Extraordinária das Mulheres. A deputada que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos regimentais, seja enviado pedido de providências à Organização Mundial de Saúde, OMS, solicitando, na revisão do Código Internacional de Doenças, CID-11, a retirada do CID-F64, transtornos de identidade de gênero, da categoria de transtornos psicológicos e comportamentais, e a reclassificação da transexualidade na nova categoria Condições Relacionadas à Saúde Sexual. Requer ainda, seja a mesma solicitação encaminhada ao Centro Colaborador da OMS, para classificação de doenças localizadas na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Em discussão o requerimento, em votação o requerimento, os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 1075, de 2017. A deputada que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, seja enviado pedido de formações ao secretário de Estado de Administração Prisional, solicitando que encaminhe a esta casa, dado sobre a saúde integral, de travestis e mulheres transexuais, privadas de liberdade, contemplando as seguintes informações. Quantas travestis e mulheres transexuais estão hoje no sistema prisional de Minas Gerais? Quais os serviços de saúde disponíveis para essas pessoas? Quantas dessas pessoas receberam atendimento de saúde desde janeiro de 2017? E quais as principais causas que levaram essas pessoas a buscarem atendimento de saúde? Em discussão o requerimento, em votação o requerimento, os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo... Desculpa. Mais? A deputada que se subscreve, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, seja enviado pedido de providências à Prefeitura de Belo Horizonte, solicitando envidar esforços para a implementação do Ambulatório de Saúde Integral Trans, no Hospital Sofia Feldman. Em votação o requerimento. Os deputados e deputadas, que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 177, de 2017. A deputada que se subscreve, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, seja enviado pedido de providências à Reitoria da UFMG, solicitando envidar esforços para a implementação do Ambulatório de Saúde Integral, Trans, no Hospital das Clínicas. Deputada Marília Campos. Em votação o requerimento. Os deputados e deputadas, que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 178, de 2017. A deputada que se subscreve, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, seja realizada, vista dessa comissão, ao Hospital Eduardo de Menezes, a fim de avaliar as condições de implementação do Ambulatório de Saúde Integral para pessoas trans em suas dependências. Deputada Marília Campos. Em votação o requerimento. Os deputados e deputadas, que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 1058, de 2017. Da deputada Marília Campos. A deputada que se subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, do regimento interno, seja realizada a audiência pública da Comissão Extraordinária das Mulheres para debater a violência contra as mulheres lésbicas, bis e trans no Estado. Em votação o requerimento. Os deputados e deputadas, que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 102, de 2017. Da deputada Marília Campos e da deputada Cerise Laviola. A deputada que se subscreve, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, seja enviado pedido de informações ao secretário de Estado de Administração Prisional, solicitando que encaminhe a esta casa dados sobre quantas mulheres estão hoje no sistema prisional de Minas Gerais, especificando quantas são cisgênero e quantas são transexuais. quantas dessas mulheres estão em situação de prisão provisória e quantas estão cumprindo penas condenatórias. E em qual regime? A distribuição dessas mulheres, pelas unidades do sistema prisional, especificando as unidades exclusivas para mulheres e as unidades mistas. Em votação o requerimento. Os deputados e deputadas, que eu aprovo, permaneço como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento número 10.229, de 2017. A deputada que se subscreve, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, seja enviado pedido de providências à Secretaria de Estado de Administração Prisional, solicitando que seja observado o direito de todas as mulheres detentas no sistema prisional de Minas Gerais, tanto cisgênero quanto transexuais, ao chamamento nominal, respectivamente, pelo nome civil e pelo nome social, conforme a precisão do inciso 11º do artigo 41, da Lei Federal nº 7.210, de 84, Lei de Execução Penal e do artigo 2º da Resolução Conjunta nº 1, de 15 de 4 de 2014, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e do Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT. Assinado, deputado Marília Campos, Celise Laviola e... Celise, Celise. Os deputados, em votação, requerimento. Os deputados e deputadas, que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Marília Campos e da deputada Celise Laviola. A deputada que se subscreve, aos deputados que se subscreve, requer a V. Exª, nos termos regimentais, seja enviado pedido de providências à Secretaria de Estado e Administração Prisional, solicitando que seja realizada uma revisão do regulamento e normas de procedimento do sistema prisional de Minas Gerais, com ampla participação da sociedade civil organizada e de representantes dos servidores do próprio sistema prisional, de modo a contemplar a observância a todos os direitos legalmente previstos para as mulheres privadas em liberdade, tanto cisgênuos quanto transexuais, e visando coibir todas as formas de violação a esses direitos. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas, que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 10.458, de 2017, das deputadas Marília Campos e Geisa Teixeira, as deputadas que se subscrevem, requerem a V. Exª, nos termos regimentais, sejam encaminhadas à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, ao Governador do Estado, ao Ministério da Saúde, ao Hospital Sofia Feldman, as notas taquigráficas da 13ª reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater o modelo e as boas práticas de assistência à mulher. Hospital Sofia Feldman, da mulher, Hospital Sofia Feldman, para conhecimento. Em votação, o requerimento. Os deputados e deputadas, que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 10.804, de 2017, a deputada que ele subscreve, requer a V. Exª, nos termos art. 100 do Regimento Interno, seja realizada a visita da Comissão Extraordinária das Mulheres, ao plantão da Delegacia da Mulher, no município de Belo Horizonte, para verificar o funcionamento e as condições de atendimento. Deputada Marília Campos. Em votação, o requerimento. Os deputados e deputadas, que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 10.231, de 2017, a deputada que ele subscreve, requer a V. Exª, nos termos regimentais, seja enviado pedido de informação ao secretário de Estado de Administração Prisional, solicitando que encaminhe a essa casa, dados sobre em quantas e em quais unidades o sistema prisional de Minas Gerais tem sido implementada a Resolução Conjunta nº 1, de 15 de 4 de 2014, que estabelece os parâmetros de acolhimento de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais em privação de liberdade no Brasil, e em quais unidades o sistema prisional de Minas Gerais e com qual frequência tem sido ofertado a manutenção de tratamento hormonal e o acompanhamento de saúde específico da pessoa travesti, mulher ou homem transexual, em privação de liberdade, conforme previsto para o artigo 7º da reverida resolução. Deputada Marília Campos, em votação, requerimento, os deputados e deputadas que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado. Apenas para apresentar oralmente um último requerimento, senhor presidente, que é a realização de uma audiência pública para discutir a situação das mulheres, do ponto de vista social, econômico e também político, principalmente neste momento de pós-reformas que foram implementadas pelo ilegítimo presidente Temer, que são a emenda constitucional 95 e a repercussão sobre a vida das mulheres, a reforma trabalhista, e agora se fala também na possível aprovação de uma reforma da Previdência. E nós vamos discutir a situação de vida das mulheres mediante essa situação que nós estamos vivendo no país. Então, a realização de uma audiência pública. Muito obrigado. Em votação, requerimento, os deputados e deputadas que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência, a deputada Marília Campos, mas antes, eu peço, como membro dessa comissão também, para assinar esses requerimentos lidos e aprovados. Perfeitamente. Muito obrigado. Deputado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e a discussão e a votação de proposição da comissão. Tá bom. Perdão. Sobre a mesa, relatório da visita realizada por esta comissão, em atendimento... Em 17 de 11, a exposição Sentidos do Nascer, em Belo Horizonte, com a finalidade de conhecer a iniciativa que pretende contribuir para a mudança de percepção sobre o nascimento. Na condição de relator, passo a fazer a leitura do relatório. Participou... A exposição Sentidos do Nascer pretende contribuir para a mudança de percepção sobre o nascimento, incentivando a valorização do parque normal e a redução do número de cesarianas desnecessárias, já tendo passado por Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Niterói, Ceilândia e Brasília, em diferentes montagens. Esta nova montagem em Belo Horizonte, objeto da visita da comissão, é uma parceria entre a UFMG e a Prefeitura de Belo Horizonte. A exposição usa elementos lúdicos e sensoriais para levar à população informações sobre os benefícios do parto normal, contribuindo para derrubar os mitos relacionados ao nascimento e ao parto e orientando sobre o prejuízo da cesariana desnecessária, sem indicação para a saúde da mulher e do bebê. No início da visita, a deputada Marília Campos foi recepcionada por Lilian Ribeiro, que ressaltou que a exposição é uma forma de sensibilizar a todos e todas, inclusive profissionais da saúde, sobre o parto humanizado. A seguir, Raul Lansky exibiu vídeos de partos que esclarecem alguns mitos sobre o nascimento e explicou que, há cerca de 50 anos, se consolidou o parto hospitalar, modelo médico, com várias intervenções no momento do nascimento. A cirurgia cesariana passou a ser realizada como regra, não para salvar vidas, e não para salvar vidas, quando uma situação adversa impede o parto normal. Além disso, a cirurgia passou a ser vista como alternativa ao parto normal, considerando-o muito doloroso. Segundo ele, as mulheres passaram a ter duas opções de parto, o parto normal, com várias intervenções, e a cesariana. Ele destacou que a exposição objetiva é rediscutir esse modelo, além de realizar uma sensibilização para o parto normal, que recomenda, dentre outros, o contato pele a pele com o bebê e a amamentação na primeira hora de vida. Sônia Lansky explicou que a prematuridade é o foco da exposição. Segundo ela, está ocorrendo uma epidemia de cesarianas programadas e, dessa forma, uma epidemia de prematuridade, já que, muitas vezes, o agendamento da cirurgia desrespeita a individualidade do bebê, pois muitos ainda não estão prontos para o nascimento, seja física ou emocionalmente. A OMS estima que a cesariana seja em 10% a 15% dos nascimentos, mas, no Brasil, esse índice chega a 60% da rede pública do SUS e supera 80% nos hospitais particulares, sendo que a maioria deles não tem indicação. Falou da importância do trabalho do parto, destacou que, no momento do parto, o bebê recebe hormônios da mãe e entra em contato com bactérias do canal do parto, que o ajudam em suas defesas e na prevenção de diversas doenças, como hipertensão, asma, alergia e autismo. Nesse processo, a criança ainda conta com aconchego no nascimento negado nos casos da cirurgia. Questionada pela deputada Marília Campos, Sônia explicou que a cesariana foi um avanço tecnológico para salvar vidas, mas em muitos casos específicos ou quando há complicações no parto normal. A cirurgia, além de oferecer o risco imediato, interferindo na descida do leite, acarreta diversos outros prejuízos e retira o protagonismo da mulher no momento do nascimento do seu filho, ou seja, impede que a vontade dela prevaleça. Assim, defende-se, além do parto humanizado, a necessidade de empoderamento da mulher para que ela, munida de informações corretas sobre as formas do nascimento, seja protagonista desse momento e tenha a sua vontade respeitada. Sônia Lansky destacou ainda alguns procedimentos médicos que consideram a violência contra as parturientes, como o corte da vagina e a posição deitada, que é antinatural, a aplicação de hormônios sintéticos por soro, a separação do bebê e a manutenção da mãe e a manutenção da gestante em jejum durante o processo. Esses procedimentos apenas causam sofrimento para a mulher e facilitam o trabalho dos profissionais, outro fato questionado por Sônia Lansky. Segundo ela, a tentativa de imposição da cirurgia pelos médicos, na maioria das vezes, é para atender os interessados de agendas dos profissionais e de lucro para os hospitais e empresas. Após as explicações iniciais, a deputada percorreu a exposição, que é dividida em quatro módulos sequenciais, gestação, controvérsias, nascimento e conversas. No primeiro módulo, o cenário permite que cada visitante se veja grávido pela projeção de um feto e uma silhueta de barriga sobre o seu corpo. Além disso, simula uma loja com uma infinidade de ofertas e promoções de produtos cosméticos que fortalecem a cultura do consumo em vez de valorizar o nascimento como ritual de passagem, saúde e afeto. No segundo módulo, o visitante observa debates envolvendo diferentes pontos de vista sobre a forma de nascer. Já na parte do nascimento, há uma simulação desse momento em que o visitante passa por um espaço que remete o útero e o canal vaginal em uma vivência sensorial. O último módulo, conversas, é um espaço de troca de experiências e informações mais aprofundados sobre a forma do nascer. A Comissão Extraordinária de Mulheres cumpriu a finalidade da visita percorrendo a exposição Sentidos do Nascer e conhecendo a iniciativa que pretende contribuir para a mudança de percepção sobre o nascimento e sensibilizar para um parto mais respeitoso. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Indaga os deputados se querem fazer algum pronunciamento. Cumprida... Desculpa. Hã? O que que é? Não entendi. Ah, sim. Eu queria aproveitar a oportunidade para fazer dois convites. Nós teremos, no dia 30 de novembro, às 20 horas de 2017, no plenário Juscelino Kubitschek, uma homenagem, uma reunião especial, requerida por mim, essa homenagem, para comemorar os 100 anos do samba. E aproveito para convidar os deputados para se fazerem presente nessa reunião tão importante e, principalmente, nesse momento onde a gente está ainda em comemoração do Dia da Consciência Negra. E, segundo, eu queria fazer um outro convite. No dia 11 de dezembro, às 17h30, nós teremos uma audiência especial dessa comissão para discutir a temática Mulheres no Poder, Mulheres na Política, com a presença das duas ex-ministras Nilma e Eleonora Menicucci e também com a presença da ex-presidenta Dilma Rousseff, com a participação especial da professora da UFMG, a professora Marlise Matos. Então, convido a todos e todas para participarem desses eventos que, certamente, darão uma grande contribuição para a nossa reflexão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece à presença dos parlamentares, determine a laboratura da ATA e encerra os trabalhos.